Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver mais um exercício do livro Franco Brunetti, exercício 5.8, que trata sobre quantidade de movimento. No trecho 1, a tubulação, que está em um plano horizontal, escoa a água em regime permanente. A perda de carga entre os pontos 1 e 2, a de 10 metros, e a vazão de 10 litros por segundo. Qual vai ser a força resultante aplicada pelo fluido na tubulação? Foi dado aqui o peso específico da água, que é de 10.000 newtons por metro cúbico. O primeiro passo é calcular com a vazão, determinar as velocidades que nós temos em cada uma das sessões. Então, a vazão que foi dada é uma vazão de 10 litros por segundo. No ponto 1, nós podemos fazer aqui vazão 1 é igual a Q1 dividido pela área 1. 10 litros por segundo passando para metro cúbico por segundo, é só multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1.000, né? A área, que é uma área de 20 centímetros quadrados, foi dada aqui, é só multiplicar por 10 a menos 4. Então, aqui nós temos a primeira velocidade, que seria a velocidade V1, de 5 metros por segundo. Para o ponto 2, V2 vai ser a mesma vazão, no caso vai ser Q2, que é a mesma que passa na tubulação, dividido pela área 2. A área 2 aqui foi dada, é uma área de 10 centímetros quadrados. Então, nós vamos ter 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 vezes 10 a menos 4, passando para metro quadrado. E aqui nós temos uma velocidade, para o ponto 2, de 10 metros por segundo. Podemos calcular também a vazão em massa, que ela vai ser importante no cálculo da força resultante. Então, a vazão em massa vai ser a massa específica, vezes a vazão em volume. Como aqui o peso específico é de 10.000, utilizando a gravidade como 10, então vai ficar que vazão em massa é 1.000 vezes a vazão em volume. 10 vezes 10 a menos 3. Novamente, transformando aqui, litro por segundo, para metro cúbico por segundo. E aqui nós vamos ficar com 10 quilos por segundo de vazão em massa. O próximo passo é aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2. Lembrando que aqui nós não temos nenhuma máquina, não temos bomba, não temos turbina. Basta que nós montamos uma equação de H1, é igual ao H2, mais as perdas que existem entre 1 e 2. Depois de montar a equação de Bernoulli, você pode começar a fazer análise do que pode ser desprezado. Adotando um nível aqui de referência ao longo dessa linha tracejada, energia potencial vai ser zero e energia potencial vai ser zero. Ambos estão na mesma linha. Já estou na atmosfera, aqui na seção 2, posso falar que a pressão ali, escala efetiva, também é zero. Com isso, vai sobrar o quê? Vai sobrar só para determinar o valor da pressão P1. Então, P1 sobre γ, ele vai ser o quê? Vou passar essa velocidade para o outro lado, vai ficar V2² sobre 2G, menos V1² sobre 2G. Mais as perdas que existem no trecho, as perdas entre 1 e 2. Substituindo os valores aí, nós vamos ter que P1 sobre γ é igual a o valor da velocidade 2, que é 10², menos o valor da velocidade 1, que é 5². Ambos têm o mesmo denominador, então vai ficar 2 vezes 10, mais as perdas que existem entre 1 e 2, que é de 10 metros. Com isso, nós determinamos a pressão P1, que vai ser de 1, 3, 7, 5, 0, 0, pascal. Bom, nós já temos aqui a pressão e nós podemos já pensar no cálculo das forças. Para isso, vamos fazer ali uma análise em cada uma das seções, para poder avaliar o vetor unitário. Observe que eu tenho o vetor unitário N1 aqui e nós vamos ver como vai ser o comportamento dele em relação ao ângulo. Então, com esse vetor unitário, eu vou observar que eu vou ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Essas componentes vão modificar o quê? Vão modificar os sentidos na montagem da equação. Então, aqui, o ângulo de 30 aparece aqui. Então, aqui eu vou ter uma componente menos seno de 30. E aqui, o ângulo de 30, quando eu fizer a decomposição, essa componente vai ser o cosseno de 30. Então, uma componente positiva, uma componente negativa. No trecho 2, o mesmo procedimento. O vetor unitário está aqui, apontando para fora. Decompondo esse vetor unitário no eixo vertical e no eixo horizontal, nós vamos ter o quê? A componente dele no eixo vertical, ângulo de 60, está aqui, apontando para baixo, menos seno de 60, apontando para a esquerda, menos cosseno de 60. Por que menos cosseno de 60? Tem que acompanhar esses eixos, né? X positivo para a direita, Y positivo para cima. Tudo para a direita positivo, tudo para cima positivo. Se tiver para baixo, negativo. Se tiver para a esquerda, negativo também. Então, a nossa equação da força resultante, que seria a Fs, ela vai ser menos, abrindo colchetes aqui, P1, A1, N1, que é o nosso vetor unitário, mais P2, A2, N2, o vetor unitário da seção 2, vazão em massa, vezes a variação de velocidade, mais o peso do fluido. Com isso aqui, nós podemos colocar que o peso do fluido, no caso, vai ser desprezível, e nós podemos montar as equações a partir dos eixos. Então, para Fs, X, que seria a força no eixo X, nós vamos ter menos o P1, A1, vezes P1, A1, eixo X, cosseno de 30, que vai acompanhar aqui o vetor unitário, mais P2, A2, vetor unitário, menos cosseno de 60, porque ele vai acompanhar aqui o eixo X, menos cosseno de 60, mais a vazão em massa. Quem vai ser a vazão em massa? Variação de velocidade. Variação de velocidade, menos V2, cosseno de 60, apontando para a esquerda, e a V1, cosseno de 30, apontando para a direita, positiva. Então, aqui nós já podemos substituir os valores. Pressão atmosférica, essa parcela desaparece, P2 vai ser zero. Então, vai sobrar o quê? Fazendo ali a distribuição dos sinais. Menos P1, A1, cosseno de 30. Aqui, esse sinal é negativo, ele vai passar para o lado de fora como positivo, esse lado positivo vai passar para o lado de fora como negativo. Então, nós podemos montar aqui mais QM, vezes V2, cosseno de 60, menos V1, cosseno de 30. Substituindo os valores aí, para FSX, nós vamos ter menos 137.500, pressão de P1, A área 1, 20 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de 30. A nossa vazão em massa, a vazão em massa vai ser de 10 kg por segundo, que multiplica o valor de V2. V2 vai ser 10. Ângulo cosseno de 60. V1 é de 5 metros por segundo. Então, vai ficar 5, cosseno de 30. Com isso aqui, nós vamos encontrar uma FSX igual a menos 231,5 N. Então, nós já temos a força atuando no eixo X. Para o eixo Y, o procedimento vai ser o mesmo. FSY vai ser igual a menos, abrindo colchetes, P1, A1, vetor unitário N1, vou colocar entre parênteses, mais P2, A2, vetor unitário N2, mais a variação, ou melhor, mais a vazão em massa de quem? A variação de velocidade, que vai ser menos V2 seno de 60. Vamos olhar aqui. Menos V2 seno de 60. Está apontando para baixo. E menos V1 seno de 30. Também está apontando para baixo. Lembrando que isso depende do vetor unitário. Por isso que ele fica com essa conotação. Essa parcela aqui, pressão atmosférica também é zero. Então, nós podemos cancelar e vamos distribuir os sinais aí. Então, FSY vai ser P1, A1 seno de 30, só que nós temos aqui menos P1, A1 vezes o menos seno de 30, que é referente a este elemento aqui, mais o QM, vou repetir, menos V2 seno de 60, menos o V1 seno de 30. Fazendo a multiplicação de sinais aqui, nós vamos ficar com FSY igual a negativo, negativo, positivo, P1, A1 seno de 30. Aqui, este negativo, quando eu fizer a multiplicação aqui, ele vai ficar positivo. A mesma coisa aqui em cima. Este negativo, quando eu multiplicar aqui também, vai ficar positivo. Mais a vazão em massa, que multiplica V2 seno de 60, mais V1 seno de 30. Então, com isso, nós vamos poder fazer a substituição. Então, FSY vai ser 137.500. A área 1, agora, é uma área de 20 vezes 10 a menos 4, vezes o seno de 30, mais a vazão em massa, que é de 10, que multiplica V2, 10, seno de 60, V1, 5, vai ficar 5 seno de 30. Então, com isso, nós vamos ter que FSY vai ser igual a 249,1 N. Então, nós temos aqui a nossa força em Y. Para calcular o resultante, que é o FS, ele vai ser a raiz quadrada do que nós temos em X, menos 231,5 ao quadrado, mais o que nós temos em Y, 249,1 ao quadrado. O que resulta aí, um FS igual a aproximadamente 340 N, força resultante, atuando nessa tubulação, para essas condições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, faz inscrição no canal, ative as notificações, e até o próximo vídeo.